Olá! Agora você está assistindo Palavra do Dia, uma série de vídeos onde nós ensinamos você a pronunciar determinadas palavras em Quechua. Portanto, a nossa Palavra do Dia para hoje é... Tutayach 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 Em português, a palavra Quechua... Tutayach ...significa escuridade. Por exemplo... Tutayachpi, nhausahina purinki. Tente e baixe nossos programas de verificação ortográfica em Quechua, usando nossas aplicações web ou desktop. Vá ao nosso site... ...sc.inantin.com Tchau! 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 Tchau!